Matou a Talula? Foi esse código que matou a Talula? Quem que deixou isso aqui? Foi o Richardson eu acho, é a placa do Richardson Calma ai, vou aproveitar mano, pera ai 0 1 0 1 0 1 0 0 Convert Isso vai dar um T T maiúsculo E Focou na Talula Ai caralho Quer dizer, será que os códigos Eles são criados com um objetivo Específico E a letra só representa esse objetivo Porque tinha o código 777 que atacou na casa Do Vegeta, esse código que atacou A Talula tinha T nele Talvez eles não sejam pessoas De fato, eles sejam só missões Objetivos que alguém ta criando Pra atacar o servidor Ou 3